A semana boa de trabalho, uma semana maravilhosa, acho que desde quando nós assumimos o B20 eu não vi um time tão focado e tão determinado para um jogo decisivo como esse. Passamos para eles, editamos o vídeo, mostramos os nossos erros que nós tivemos na primeira partida. Tivemos mais acerto do que erros, mas faltou um pouquinho mais da conclusão em gol. Ser um time mais maduro lá fora, até pelo fato que nós estávamos ganhando o jogo e tomamos uma virada em 10 minutos. Mas acho que o placar lá vai mostrar para nós aqui que temos a plena condição de buscar essa vitória. Uma vitória simples aqui, nós não classificamos e tenho certeza que vamos poder fazer um bom jogo. Rogério, pela primeira vez o Botafogo joga no CT Manuel Leão, campo de grama sintética, disputou a competição toda aqui no Estádio Santa Cruz, que passa por reformas do seu gramado, visando a temporada 2018 e por isso você vai ser obrigado a mandar esse jogo, o Botafogo ser obrigado a jogar no CT Manuel Leão. Qual é a avaliação que você faz? Melhor para você, pior para o adversário, igual para os dois? Olha, acho que pelas circunstâncias que pode ser o jogo, acho que vai ser melhor para o Botafogo. Até que nós temos no grupo jogadores que desde o Sub-15 vem jogando ali naquele sintético. Então nós já conhecemos os atalhos, como é o jogo, vai ser um jogo mais rápido, o sintético, a bola quica muito, um jogo mais vivo. E como eles é um time que cadencia demais o jogo, pode ter essa dificuldade. Então a gente espera que desde o começo do jogo, como nós vamos jogar, estamos propondo o jogo, para que possamos usar esse sintético como uma arma para que a gente possa ganhar o jogo. Rogério, sua equipe se tomar um gol pode complicar um pouco, até pela questão psicológica. E eles têm o artilheiro da competição, que é o Marlon, que fez o gol de empate lá. É um jogador que te preocupa? Você tem também esse tipo de preocupação de não só ir ao ataque, mas também resguardar defensivamente? Por que a vitória de 1x0 te dá a classificação? Olha, acho que nós temos 90 minutos para fazer um gol. A equipe que vai começar é uma equipe bem ofensiva, um time que vem jogando a maioria dos jogos comigo, então a gente sabe da qualidade, não só na parte ofensiva, como na parte defensiva. Sabemos da qualidade do adversário, até pelo fato que o adversário tem um ataque positivo, um ataque que é não só o artilheiro, mas que vem fazendo bastante gols. E a gente espera poder marcar bem, neutralizar não só esse jogador, mas sim aonde começa a jogada. E tenho certeza que a gente vai poder neutralizar e conquistar a vitória em casa. Um avanço de mais uma fase é importante para você, é importante para os jogadores, para o Botafogo e o Desportivo também vem aqui pensando nisso daí, né? A classificação é importante para todo mundo. Os ânimos lá em Porto Feliz já foram um pouco acirrados assim, porque quem perder está fora. Você acha que vai ser uma partida aguerrida, o pessoal batalhando realmente por essa classificação? E vai ser uma partida bem aguerrida, espero, né? É, eu penso que vai ser assim também, até pelo fato que quando acabou o jogo lá, a equipe adversária comemorou, fez alguns gestos para os nossos jogadores, né? Que quem manda é eles, que eles são maiores. Então os jogadores nossos estão um pouco aí chateados, um pouco com raiva do jogo. Mas eu tenho passado para os meninos, tenho falado bastante com eles para esquecer esse extra-campos, né? E sim, jogar. E tenho certeza que o nosso time jogando, como nós jogamos lá o primeiro tempo, foi um primeiro tempo perfeito, tenho certeza que nós vamos buscar essa vitória. E lógico, depois do jogo eu falei para eles, não vamos revidar nem nada, vamos mostrar a nossa humildade, vamos comemorar conosco mesmo o nosso grupo, que é um grupo merecedor. E a gente sabe que é onde nós possamos chegar aí, né? Até as finais do campeonato. Você tem uma equipe experiente, vários jogadores têm contratos profissionais, muitos já estiveram em grandes clubes, outros defenderam o Botafogo na sua equipe profissional, como o Murilo na Série C. É um fator que você conta também com a experiência desses atletas agora nesses jogos decisivos? Acho que nessa hora é o grande jogador, né? Eu passo para eles, que é aquele que chama a responsabilidade, aquele que mostra que realmente merece estar no profissional e quer ter essa oportunidade. Ainda mais agora que o Botafogo tem essa troca aí, o treinador chegando, um gestor novo. Então eles têm que mostrar para eles também. Nós já conhecemos, vamos até passar depois futuramente para o novo comandante, mas eles têm que mostrar também. E essa é a hora de mostrar para que eles possam decidir uma partida, ser aquele jogador que eu até falo com ele, bate no peito e fala, joga em mim que eu resolvo. Então a gente espera que esses jogadores que tiveram aí no grupo profissional possam aí resolver o jogo para nós. Não só eles, acho que o grupo todo. Temos um grupo excelente para que possamos aí conseguir a nossa classificação. Obrigado Rogério, boa sorte. Eu que agradeço aquele abraço.